Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora e hoje eu vou responder um e-mail de vocês. Então, gente, esses dias eu recebi um e-mail e como o assunto é muito comum, eu recebo muitas perguntas sobre isso, eu resolvi perguntar para essa pessoa se eu podia ler esse e-mail e responder também num vídeo. E é esse que eu vou fazer agora, ele autorizou, então um abraço para você, Vitor, eu espero que você goste desse vídeo. O e-mail dele diz o seguinte, Oi, Débora, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu tenho 21 anos e meu sonho é morar nos Estados Unidos. Eu já estudei muito sobre o custo de vida aí e sobre trabalho. Tentei fazer amigos que morassem aí para saber mais sobre o assunto, mas não consegui encontrar ninguém que pudesse me explicar melhor. Gostaria de saber se você pode me ajudar com essas dúvidas e, quem sabe, me dar uma forcinha para que eu consiga um dia morar na América. Obrigado. Obrigada a você pelo e-mail. Então, você fala aqui sobre morar nos Estados Unidos. Como na maioria dos e-mails e comentários e perguntas que eu recebo, Esse morar nos Estados Unidos significa, geralmente, morar de forma permanente e não só fazer uma visita prolongada. O meu primeiro conselho sobre isso é, você tem que se perguntar o quanto que você quer isso, o quanto isso é importante para você. Porque muita gente chega para mim e para outras pessoas que eu conheço e falam, Ah, eu tenho o sonho de visitar os Estados Unidos, eu tenho o sonho de fazer isso ou fazer aquilo. Mas a pessoa não faz nada sobre isso, não faz nada para conquistar aquilo. Então, eu acho assim, primeiro você tem que saber o quanto que isso é importante na sua vida e o quanto você quer realizar esse sonho. Numa escala de 1 a 10, qual que é a importância disso para você? E aí, vamos supor que você decidiu que isso é muito importante na sua vida e você realmente quer realizar isso. Então, eu tenho outra pergunta para você. Você está disposto a gastar não só o seu dinheiro, mas também o seu tempo para ir atrás desse sonho? Geralmente, as pessoas falam, Ah, sim, eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro, mas eu estou afim de trabalhar para isso. Mas, para realizar um sonho, geralmente, a gente não gasta só dinheiro, a gente gasta tempo. Você tem que ver dentro de você se você está disposto a fazer pesquisas. Se você nunca pisou nos Estados Unidos, se você não conhece aqui, se você conhece os Estados Unidos através da internet, através da opinião de outras pessoas, eu te convido a conhecer o país com seus próprios olhos, tá? Venha para cá, de forma legal, claro, antes de tomar essa decisão. O que acontece? O que é bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa. Muitas pessoas gostam de tais países e outras não gostam. Como que eu vou saber se eu quero morar num lugar para sempre se eu nunca nem pisei naquele local? Então, na minha opinião, você deveria conhecer os Estados Unidos com seus próprios olhos e tomar as suas próprias conclusões sobre o país antes de tomar uma decisão dessas, né? Saiba o que você quer e o porquê você quer também. Isso é muito importante. Você está tomando essa decisão porque você não aguenta mais o Brasil. Quais coisas que você não gosta no Brasil e saiba que vão ter outras coisas que você não vai gostar aqui nos Estados Unidos. Então, a minha dica é faça um intercâmbio. Tem vários tipos de intercâmbio. Tem várias empresas, várias agências de viagem que fazem financiamento. Se o problema é dinheiro, existe uma possibilidade. Existem intercâmbios de vários preços. E não só os Estados Unidos, se você quer fazer um intercâmbio em outro país, você quer conhecer um outro país, viver em outro país, faça um intercâmbio antes de tomar uma decisão dessas que pode mudar a sua vida, colocar de cabeça para baixo. As pessoas, às vezes, acham que morar nos Estados Unidos é morar no País das Maravilhas. Não é assim, gente. Todo país tem seus defeitos. Morar aqui não é fácil, tá? Tem que acordar cedo, tem que trabalhar, assim como em qualquer lugar do mundo. E as coisas são difíceis. E uma coisa que muita gente não considera... Você está preparado para morar longe da sua família? Você está preparado para ver a sua família uma vez por ano e olhe lá? É um fator muito importante. É muito difícil passar por isso. Só quem passa por isso sabe o quanto dói, o quanto é difícil ficar longe da família. Aqui as pessoas são diretas, as pessoas têm uma cultura diferente. E, às vezes, você vai passar por situações difíceis e a sua família não está aqui. Tem que ter pulso firme. Tem que ter pulso firme mesmo para morar aqui. Eu falo por mim e por outras pessoas também. E uma coisa importantíssima, gente. Não faça nada de maneira ilegal. Pelo amor de Deus, não faça. Porque existem consequências. Ainda mais com o Trump no poder, gente. Que não gosta muito de imigrante. Isso aqui, gente, eu estou respondendo com o que eu acho. Da minha experiência e do que eu já vi. Se vocês têm alguma outra coisa para completar sobre esse vídeo. Alguma outra informação. Alguma coisa que eu esqueci de falar. Por favor, deixe aqui nos comentários. É para isso que existe esse espaço, não é mesmo? E divulguem esse vídeo, gente. Se você tem um amigo e quer conhecer os Estados Unidos. Quem sabe é um empurrãozinho para essa pessoa tomar uma atitude, né, gente? Porque muitas vezes a gente fica querendo uma coisa e a gente não faz nada sobre isso. Então, vamos lutar pelo que a gente quer. Eu vou deixar aqui também minhas redes sociais. Para vocês me seguirem lá no Instagram e no Snapchat. E não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Não vai cair o seu dedo, te prometo, tá? É isso. Um beijo e até a próxima. Eu fiquei sujo de batom agora. O tigre fica me olhando ali embaixo. Parece que ele é o meu produtor. Eu vou deixar aqui no Instagram. Tchau, tchau.